Olá, meu nome é Sandro, eu sou médico, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal e vamos nas UPAs aqui de Campo Grande, nesse domingo, dia 21 do 3 de 2021, para ver a real situação do Covid. Aqui no UPA Coronel Antonino, são quatro pacientes entubados, uma questão de guerra, e chegando mais pacientes aqui, ó. Hoje é dia 21, ok? É realmente um estado de guerra que a gente está vivendo. E não tem nem vaga para esse paciente. Aqui na UPA Universitária, nós temos dois pacientes entubados, e a demanda maior é de fisioterapia, mais de agregado paquetário, medicação, né? Na verdade, fisioterapeutas iriam ajudar pelo fato dos pacientes estarem entubados. Respirador no motor, ok? Equipe de enfermagem, ok? Vamos ver se a gente vai agora lá para a UPA Leblon, e a gente fecha hoje na UPA Leblon. Bem, saindo agora para a UPA Leblon, na área vermelha, nós temos um entubado, temos dois monitores, dois inspiradores abertos. A falta de fisioterapeuta, mas já foi aberto o processo seletivo, sistema aberto, a UPA Leblon, e de novo, o terceiro posto para que eu estou dando bomba de infusão, ok? Para ajudar com as medicações para o Covid. Aqui na sala vermelha do Vila Almeida, são quatro entubados, acabou de chegar mais um paciente, estamos com oito, e três desses são indígenas, dois entubados, então é uma situação bem mais crítica que todas as outras UPAs. Obrigado. Obrigado.